O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, aborda a evolução humana como um processo contínuo de desenvolvimento moral e espiritual que transcende a existência material e se estende além de uma única vida. De acordo com os princípios espíritas, o progresso do ser humano não se dá apenas no âmbito material, mas envolve sobretudo a elevação espiritual. Orientada pelos ensinamentos de Jesus, através de diversas encarnações, o Espírito evolui, adquirindo conhecimento e virtudes, e aproximando-se gradualmente de um estado de perfeição que é o propósito da jornada espiritual humana. Primeiramente, o Evangelho segundo o Espiritismo, defende que a evolução espiritual é inerente à criação. No Espiritismo, acredita-se que Deus, em sua infinita bondade e justiça, criou os Espíritos, com Espíritos simples e ignorantes, mas com o potencial de alcançar a perfeição. Claudica explica que todos os seres humanos são destinados à felicidade, mas para isso precisam evoluir, superando suas imperfeições através das provas e expiações das diversas existências. Esse caminho de progresso não é imposto, ele é impulsionado pelo livre-arbítrio, permitindo que cada indivíduo escolha suas ações e seja responsável por seu próprio crescimento espiritual. Além disso, o livro coloca a reencarnação como um dos pilares do processo evolutivo. A doutrina espírita sustenta que, ao longo de várias vidas, o Espírito enfrenta desafios que lhe permitem aprender e reparar erros do passado, promovendo seu aprimoramento moral. Essa visão leva a um entendimento mais amplo da justiça divina, pois a cada encarnação, o ser humano tem novas oportunidades de evoluir, corrigir atitudes e desenvolver virtudes como a paciência. A humildade e o amor ao próximo. A reencarnação, portanto, é vista como um instrumento de misericórdia divina que possibilita o progresso espiritual contínuo, mesmo para aqueles que cometeram erros grave. Outro aspecto fundamental destacado por Karl que é o papel do amor e da caridade como meios de crescimento espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca esses valores como centrais para a evolução moral, explicando que o verdadeiro progresso está em aprender a viver em harmonia com os outros e a agir com compaixão. Jesus, que é considerado pelo Espiritismo como um modelo de perfeição moral, ensina que o amor ao próximo é o maior dos mandamentos, e a prática da caridade é essencial para o desenvolvimento espiritual. Através da caridade, o Espírito afasta o egoísmo e o orgulho, duas das principais imperfeições a serem superadas para atingir a evolução espiritual. Por fim, o livro ressalta a importância do sofrimento e das provas na jornada evolutiva para o Espiritismo. As dificuldades e as dores não são punições, mas oportunidades de aprendizado e fortalecimento. Ao encarar o sofrimento com resignação e fé, o Espírito se purifica e amadurece, compreendendo que esses desafios são necessários para o seu crescimento. Kardec explica que o sofrimento ensina lições importantes, como a empatia e a compreensão das dores alheias. Auxiliando o ser humano a desenvolver um sentimento de fraternidade universal. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta uma visão ampla e profunda sobre a evolução humana, em que a existência terrena é apenas uma etapa de um processo muito mais longo e significativo. Através de múltiplas existências, da prática do bem e do enfrentamento das dificuldades, o ser humano caminha rumo à perfeição espiritual. Alinhando-as aos princípios do amor e da caridade ensinados por Jesus. A evolução espiritual, portanto, é entendida como o principal propósito da vida humana e cada experiência é uma oportunidade de aprimoramento, guiada pela lei do progresso e pelo amor divino.